No quadro Anarosa, arroba atualidades desta semana, você conhecerá o trabalho do Instituto Olga Koss de Inclusão Cultural, que através das artes e do esporte, garante à pessoa com deficiência intelectual uma participação digna e ativa na sociedade. Hoje vamos tratar de um assunto sério, comovente, mas com muita leveza. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, quase 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência física ou mental. No Brasil, existem aproximadamente 45 milhões de pessoas que se declaram com alguma deficiência. E isso traz um desconforto, uma discriminação enorme. Primeiro, faltam políticas públicas, acessibilidade e, principalmente, inclusão na sociedade. Mas ainda existem pessoas solidárias, conscientes, generosas. O casal Wolf e Olga Koss criou o Instituto Olga Koss de Inclusão Social e Cultural em 2007. Uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos de artes plásticas e esportivos para proporcionar dignidade e bem-estar a esses jovens, a essas crianças com deficiência intelectual e, principalmente, aquelas com síndrome de Down. Uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos de artes plásticos que desenvolve projetos de artes plásticos. É com imenso prazer e profundo respeito que eu converso agora com os fundadores do Instituto Olga Koss, o Wolf e a Olga. Wolf, como surgiu a ideia do Instituto que leva o nome da Olga? Em 2004, eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia cardíaca e eu fiquei quase que um ano no hospital. Tive muito mal e, no final, eu ficava lá tomando antibiótico na veia por causa dessa infecção hospitalar que eu peguei. Aí ficávamos assistindo novela o dia inteiro e tinha novela que era Páginas da Vida com a Regina Duarte e uma menina da Joana Morcazel. Ela fazia uma menina, ela chamava Clarinha. Clarinha, e ela tinha Down. E aquilo me inspirou a fazer, aí eu fiz uma promessa que se eu saísse com o Vida, eu iria fazer um instituto para a inclusão de crianças com síndrome de Down. O Instituto foca principalmente em projetos artísticos e esportivos. Olga, de que maneira você acha que essas artes, essas atividades incluem os participantes dentro de uma sociedade? Bem, a começar que a inclusão deveria ser começada dentro de casa, o que não é uma verdade. Nem todos os pais sabem incluir os filhos. Nós começamos com as oficinas de arte em 2007, no projeto Pintou a Síndrome do Respeito. E igualmente nós tínhamos o Resgatando Cultura. Nós fazíamos livros sobre a vida e a obra dos pintores que, em contrapartida, davam aula de oficinas de arte para os meninos, repassando a técnica deles. E em 2009, já em crescimento, nós vimos que eles precisavam de algum aporte a mais em termos de inclusão, em termos de ter problemas de equilíbrio, de insegurança. E nós começamos então com Karate e Taekwondo. Nós estamos aqui num espaço K, que é um espaço com o qual vocês fazem uma parceria. E nós estamos vendo aqui atrás as crianças brincando e pintando o set mesmo, né? É, é arte mesmo. Então, como é que é feita essa parceria de vocês? Como é o cotidiano, como é a rotina do Instituto Olga Koss? Então, nós não temos uma sede própria. Então, nós procuramos parceiros que nos cedem espaço, nos cedem os jovens, que eles atendem, inclusive, para outras atividades. E nós trazemos toda a nossa equipe. A arte, ela permite tudo. Então, não existe um preconceito. Eles conseguem se expressar através da arte e levar isso para a vida deles. O Instituto Olga Koss, né, ele traz aí para as pessoas com deficiência intelectual, essa forma de se abrir e de se mostrar para o mundo. Fala uma coisa, você gosta de vir aqui no Instituto Olga Koss? Sim, eu adoro tudo. Tudo? O que mais você gosta? Pintar. O que você sente quando você está aqui na oficina pintando? Me sinto livre, gosto de pintar. Faz pouco tempo que descobriram a minha deficiência, eu sou deficiente intelectual. Recentemente, o Instituto Olga Koss teve o privilégio de atender um pedido do Vaticano, do Papa Francisco, para fazer parte de um projeto que eu queria que você nos dissesse. Que projeto é esse? Qual o objetivo? Como é que foi esse encontro com o Papa? O grande projeto fomentado pelo Vaticano através do Papa Francisco é Escolas Ocorrentes. Ela promove um encontro, e esses encontros são um palestino com um judeu, um tietchano com um russo, um negro com um branco. O Papa escolheu 12 instituições focadas mais na América Latina, onde as desigualdades são imensas, para que essas 12 instituições formatassem um projeto de encontros. Existe um projeto também que extrapola o Vaticano. Qual é esse projeto, Wolf? Na verdade, é um projeto que já existe, que é do Vaticano, que são encontros de juventude. E esse ano, em julho, será em Cracóvia, e de lá o Papa vai rezar uma missa em Auschwitz. E ele nos convidou para participar desta cerimônia, o que muito nos orgulha. E eu espero realmente poder dizer um Cádiz, porque meus antepassados, meus avós, sucumbiram em Auschwitz. Wolf, o Instituto Olga Koss realiza vários projetos durante o ano para captação de recursos para continuidade dos seus projetos. Quais são esses projetos? Na verdade, quando a gente faz os eventos e os projetos, nós já captamos o dinheiro. Nós conseguimos fomentar os nossos projetos através das leis de incentivo. Criamos eventos também, ao longo do ano, para marcar datas importantes, como a corrida realizada no dia 20, em homenagem ao dia 21 do 3, que é o dia internacional da síndrome de Down, e como a gente vai realizar em dezembro, em homenagem ao dia internacional da pessoa com deficiência. Eu acho que nisso é que o Instituto Olga Koss se diferencia das outras, porque além dessa preocupação com o esporte, com a arte para a inclusão social, vocês tentam encaminhar depois esses participantes para o mercado de trabalho, não é mesmo? Na verdade, nós temos várias parcerias em que as empresas nos procuram e nós encaminhamos jovens para o mercado de trabalho, como o McDonald's, pão de açúcar. O nosso objetivo é mostrar que não existem pessoas com deficiência. Todos nós temos uma deficiência, umas mais acentuadas, outras mesmo, mas na verdade somos todos iguais.